Oi gente, hoje eu vim trazer um conteúdo diferente aqui no canal. É um vídeo de solo de forró das antigas. Se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho. Se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilha. E eu vou deixar as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Já me segue lá no Instagram. E bora pro vídeo! 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 E bora pro vídeo!